Depois de ficar 24 horas agradando o Mininaldinho por ter perdido meu posto de rei do bafo pra ele, eu decidi que isso não ficaria assim. No final desse vídeo a gente acabou meio que virando amigos. Mas sendo amigos ou não, eu quero meu posto de Naldinho verdadeiro de volta. Alô, Mininaldinho, eu tô te ligando pra um desafio novo. Aonde nós vamos fazer 5 desafios e cada hora um escolhe um desafio diferente. Quem conseguir 3 pontos primeiro ganha. Desafiei o Mininaldinho novamente e daqui a pouco ele tá chegando. Olha só quem veio. Eu quero ganhar de você de novo. Eu achei que você não ia ter coragem de vir depois do último vídeo, tá bom? Foi sorte aquela vez. Não foi nada, habilidade. Vamos ver então se você vai se dar bem hoje de novo. Eu tenho certeza que eu vou. O primeiro desafio vai ser simplesmente uma das coisas mais históricas do canal. Um desafio de... Sem camadas. Você sabe. Uai, mas eu fiz camada de óleo, tem camada de hambúrguer, tem camada de vela e várias outras. Eu também já fiz, só que há quase 10 anos atrás. Pro primeiro desafio então nós vamos simplesmente ver quem empilha a maior quantidade de biscoitos. Antes de mais nada, esse vídeo não é uma publicidade. Quanto tempo a gente vai ter pra fazer essa torre? Na verdade não vai ser de tempo. Quem fizer a maior torre sem deixar ela cair, automaticamente vence essa rodada. Tá bom, vai ser moleza. Eu não posso deixar esse impostor ganhar de mim. Impostor? Olha quem fala. 3 biscoitos, agora o quarto. 5, 6, eu não posso deixar cair. 7, eu empilho coisa há muito tempo. Eu não vou perder esse desafio por nada. 13, 14, 15, 18, 19. Eu sei que a qualquer momento a torre vai cair, mas eu não posso perder. 22, 23. A minha vai cair a qualquer momento. A qualquer momento, a minha e a do menino aldinho vão cair. Agora é uma questão de tempo. Eu não queria fazer isso, mas... Ô, isso é trapaça. Não trapaça nada. Não tinha nada na regra que falava que eu não podia soprar. Larissa, isso valeu mesmo? Isso é uma atitude de quem não sabe perder, mas como não estava nas regras, vale sim. Dessa forma, como eu ganhei o primeiro desafio, está 1 a 0 pra mim. Já que você quer jogar assim, você vai ver os próximos desafios. Eu escolho o próximo. Meu primeiro desafio vai ser com blocos magnéticos. Quem fizer o melhor carro, vence. Tudo bem, menino aldinho. O que você não contava é que esse é um dos meus desafios favoritos. Meu carrinho, eu vou fazer ele menor. Pra quando ele bater no chão, não quebrar inteiro. Primeiro eu vou colocar 4 blocos aqui. Vou fazer o outro agora, 4 blocos. O meu carrinho vai ficar muito pequeno, ganhando assim do carrinho daquele impostor. Pra meu carrinho, eu também vou usar as rodinhas, obviamente. Pra quem nunca viu os blocos magnéticos, basicamente, ó, uma pecinha gruda na outra com imã. E aí eu vou começar colocando 3 imãs aqui na primeira rodinha. Agora com esse imã de 5 lados, eu vou fazer uma espécie de banco de trás. E diferente do mini inaudinho, meu carro não vai ser compacto. Ele vai ser mais pesado e maior. Porque eu acho que assim, a aerodinâmica e a velocidade do meu carrinho vão ser muito mais rápidas que a desse outro inaudinho aí. O meu ele tá bem colorido. Eu tô quase terminando ele aqui. E diferente do inaudinho, eu vi que ele pensou que como o carro dele deve ser maior, ele vai mais rápido. Deve ser verdade. Mas ele não vai ser tão resistente quanto o meu. Vou pegar agora essa forma que a gente criou e vai encaixar bem aqui. E eu tô criando uma outra estrutura pra outra parte do meu carrinho. Com essa estrutura que eu criei, eu vou colocar a outra rodinha. E agora, mano, não sei se eu pensei muito bem na aerodinâmica do meu carrinho, mas eu acho que eu vou encaixar ele aqui assim. É, faltam alguns ajustes técnicos aqui na física do meu carro. Tá ganhando corpo. Olha só. Tá ganhando corpo. Eu fiz uma estrutura aqui no meio, porque eu acho que isso vai dar mais resistência pro meu carrinho, ele vai ficar mega forte. E assim, ele está pronto. Eu tava fazendo meu carrinho com duas rodas, mas eu tive que acrescentar uma laranjada, que é uma roda mais resistente no meio, pro meu carro ficar mais firme. Desse jeito, eu fiz uma espécie de caminhão. Olha só como é que ele anda rápido. Olha. Agora, nós vamos testar a resistência desses carrinhos. Nós vamos soltar os carrinhos dessa linha e o carrinho que for mais longe, ou chegar na linha de chegada, é o vencedor. Eu já tô preparado pra corrida. Já posicionei meu carro aqui. E agora é o momento da verdade. 3, 2, 1 e... Vai, cara. Vai, vai. Isso. Eu fui mais longe que o Ronaldinho. Inacreditável. O meu carrinho começou a se desmoronar no início. O meu chegou muito mais longe. Está 1 a 1. Eu ganhei o desafio. Mas como agora é a minha vez que eu escolhi o desafio, eu escolhi o desafio da caneta 3D. Quem fizer a melhor escultura com essa canetinha, vence. E pra não ser injusto, a Larissa que vai escolher o que vamos desenhar. Eu quero que vocês desenhem pra mim um fóssil de dinossauro. Eu vou usar uma folha de papel pra poder fazer a base da minha escultura 3D. E um lápis pra poder desenhar os primeiros contornos que vão me guiar na hora de fazer a escultura com a caneta. Aqui como é um esboço, não precisa ficar muito certinho. Certinho tem que ficar mesmo é com a caneta. Como é um fóssil, pescoço mais fino, assim. Dinossauro tem patinhas pequenas, assim. O meu já tô acabando. E vai ser o esqueleto de Tiranossauro Rex. Agora só falta eu fazer o rabo. Eu vou fazer ele mais abiscado. Pra parecer bem esqueleto de um dinossauro. Coloquei um pouco de filamento branco na minha caneta. Porque aqui no não fóssil são meio que brancos. São as cores do osso. Vou então literalmente colorir aqui a parte interna do meu fóssil toda com caneta 3D branca. Talvez depois eu colorir o meu desenho tudo de branco. Eu passe um pouquinho de filamento preto. Pra dar um contraste maior ainda na escultura branca. Mas olha só como é que tá ficando bem legal aqui o meu desenho. Eu tenho certeza que o meu dinossauro vai ficar muito melhor que o do Analdinho. Vou continuar fazendo contorno e depois eu volto com vocês. Descolhei o meu fóssil do meu papel. E agora eu vou só fazer alguns detalhes, ó. Como um olho aqui do fóssil preto. E uma camada extra de reforço aqui em volta do meu fóssil. Finalizado. O meu desenho está pronto. Esse é o resultado do meu desenho. Esse é o fóssil do Analdinho. E esse é o fóssil do Mini Analdinho. E quem vai merecer levar o ponto dessa rodada, pela dedicação e pelos detalhes que deixou o desenho mais perfeito, é o fóssil do Analdinho. Ha, ha, ha. Eu tô mostrando pra esse Analdo Mini. Quem é que manda? Mas tá 2x1. Eu posso virar ainda. E o próximo desafio sou eu que escolho. O meu desafio vai ser de Stumble Guys. Eu sou muito bom em jogos. Duvido que ele ganhe de mim. Quem ganhar a primeira coroa, vence. Tudo bem, Analdinho. O que você não contava é que eu sou ótimo em games também. Então vamos jogar uma partida de Block Dash. Eu sou ótimo em Block Dash. Tá, calma, calma. Ai, ele já agarrou, ele já agarrou ali. Eu sei fazer burlas, Analdinho. Então você gosta de ficar burlando o jogo, né? Calma. Ai, não posso cair, não posso cair. Calma que é só passar por aqui. Passei, beleza. Eu sou muito bom nas burlas. Será que ele vai ganhar de mim? Caramba, eu realmente não sei ficar fazendo essas burlas. Ai, ai. Calma, calma. Não, 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 não. Isso, eu ganhei. Caramba, gente, eu realmente perdi. O Mininaldinho conseguiu vencer no Block Dash. Ficou 2 a 2. Pra ser justo, eu proponho uma disputa de bafo. Quem virar mais figurinhas, vence. Tudo que eu queria era um desafio de bafo. No último vídeo que eu gravei com o Mininaldinho, eu tive que ficar o dia inteiro agradando ele porque eu perdi justamente no bafo. Então era tudo que eu queria pra conseguir vencer e recuperar o meu posto de rei do bafo de volta. Você já perdeu uma vez. Vai perder de novo. Vai ser um desafio simples de eliminatória. Vamos bater com as mesmas quantidades de figurinha até alguém não conseguir virar tudo. Quem conseguir virar mais, vence. Vamos começar com 5 figurinhas. 3, 2, 1 e... Fácil. Isso também vai ser fácil. 3, 2, 1 e... Firei tudo. Agora com 10. 3, 2, 1... Easy. Isso também vai ser fácil. 3, 2, 1... Firei tudo. Vamos dobrar agora 20 figurinhas. 3, 2, 1... Quero ver agora. 3, 2, 1... Tudo. 40 figurinhas agora. 3, 2, 1... Eu achei 40 é muito pra você. Sua mão é muito pequena, Mininaldinho. Eu vou mostrar quem tem mão pequena. 3, 2, 1... Virei tudo. 80 figurinhas. 3, 2, 1... Vai, Mininaldinho. Sua vez. 3, 2, 1... Não. Não virei tudo. Eu consegui. Eu consegui derrotar ele. Eu venci. Você pode ter ganhado esse. Mas o primeiro fui eu que ganhei. Você ganhou o vídeo. Eu ganhei esse agora. Mas se vocês aí de casa bateriam a meta de 100 mil likes, a gente traz o desempate dessa disputa. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E aí